Meus amores, tudo bem com vocês? Eu já mostrei a minha coleção de bebezinhos aqui, eu só esqueci de mostrar que eu guardo nesse pote. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar linkado em algum lugar. E hoje chegou a vez de mostrar a minha coleção de LPS. Minha, 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 não é, porque na verdade eu confisquei a minha sobrinha. Minha sobrinha tem 23 anos, então eu não sei se vocês têm esse LPS ou não, me contem aqui. Mas muitos de vocês já me pediram, então eu vou mostrar todos que eu tenho. Eu tenho esse cachorrinho, que é muito fofinho. Olha, não dá vontade de dar beijo nele? Esse daqui é um passarinho. Por aqui. Olha que fofinho! Temos também um coelhinho. Olha a orelha, que amor! Um pônei. Eu acho que é um cavalo, na verdade. Muito, muito, muito fofinho. Um viadinho. Eu acho que é um bambi, não é? Muito fofinho. Aqui eu acho que é uma vaquinha. Olha isso daqui, que amor! E esse daqui? Isso daqui é o quê, gente? Eu não sei o que é isso. O que é esse bicho? Ah, eu acho que é um porquinho da Índia. Será que é isso mesmo? Espero que seja. Se não for, me corrijam nos comentários. Mais um cachorrinho. Aqui. Isso daqui tem orelha de coelho, mas é um cachorro, eu suponho. Outro cachorrinho. Olha para isso! É muito fofo. Mais outro cachorrinho. Que amorzinho! Um gato. Estava faltando um gato, mas agora temos dois gatos. Esse daqui tem cara um pouco de malvado, não tem? É... Só você tem cara de malvado. Por quê? Temos um macaquinho com olhar doce também. Mais um cachorrinho. Dois cachorrinhos. São iguais, é isso? Por que são dois iguais? Não sei porquê, mas essa é a minha pequena coleção de LPS. Alguém mais coleciona também? Não esqueçam de me contar nos comentários, caso eles estejam abertos. Às vezes ele não está, mas tudo bem. O importante é que eu amo muito, muito, muito vocês. Um super beijo, meus amores. E até o próximo vídeo.